Lembra Marcos capítulo 4, versículo 35? Jesus estava onde? No barco. Dormindo. Bateu uma tempestade. O barco quase vai a pique. Acordam Jesus. Jesus estava numa boa. Descansando. Mestre, não te dá que pereçamos? Vocês são muito tímidos. Vocês não têm fé não? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus repreende o vento e o mar. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus estava lá. E aí tem uma lição que você já ouviu até de outros pregadores. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade? Quem te falou porque você tem Jesus não vai ter luta, não vai ter tribulação, não vai ter diamauro. Mas tem uma outra afirmação. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida significa que jamais o barco vai naufragar. Vai bater onda forte, vai balançar, vai entrar água, mas naufragar não. Porque Jesus estava lá. Se Jesus estiver na sua vida, vai ter luta, vai ter problema, vai ter adversidade, vai ter diamauro. Você não vai naufragar. Porque Jesus está aí com você. Aleluia. Louvado seja para sempre o Deus que é o Senhor da nossa vida.